Fim de semana Bateu saudade, minha ex vem me ligar E eu tava em casa E até lembrei de quando ela vinha sentar Me fez um convite E eu não soltou nem pensei em recusar E ela veio e jogou na maldade pra cá Com vontade eu vi que ela queria já Foi tata, foi tata, me ligou porque crescita Foi tata, foi tata, foi ratatapatata Foi tata, foi tata, me ligou porque crescita Foi tata, foi tata, foi ratatapatata No fim de semana, bateu saudade e minha ex vem me ligar E eu tava em casa, e até lembrei de quando ela vinha sentar Me fez um convite, e eu não sou bobo, nem pensei em recusar E ela veio e jogou na maldade pra cá, com vontade eu vi que ela queria achar Foi Tata, foi Tata, me ligou porque crescita Foi Tata, foi Tata, foi Ratata, foi Tata, me ligou porque crescita Foi Tata, foi Tata, foi Ratata, foi Ratata Foi Tata, 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 foi Tata